O sol se põe, o sino que bate Ao som da ave maria Voltamos pra casa depois do trabalho Sentindo aqui dentro uma grande alegria Quando a tardinha Nossa Senhora Se fica lá fora tentando rezar É forte a emoção que se sente no peito Precisa ser forte para não chorar Quando a tardinha Nossa Senhora Se fica lá fora tentando rezar É forte a emoção que se sente no peito Precisa ser forte para não chorar Quando criança nos marcou bastante Certos momentos de grande emoção O pôr do sol, a casa e o poente É forte a emoção que se sente no peito Precisa ser forte para não chorar Precisa ser forte para não chorar É forte a emoção que se sente no peito É forte a emoção que se sente no peito Maria É forte a emoção que se sente no peito Precisa ser forte para não chorar 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 Precisa ser forte para não chorar